Por mil já teriam ido embora desse lugar, tá? Inclusive, a Kelsey, que é minha amiga corretora, ela meteu o pé pra Portugal, amor, e tá se dando super bem. Claro, você e suas amigas sempre, em qualquer lugar, estão dando bem. Portugal já deve estar com a lotação esgotada, né, Júlia? Jura? Não, 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 não. Está uma bicha muito equivocada. Porque Portugal ainda tem lugar pra receber muita gente. Tem, querida? Olha, não conta que é dia que ele vai jogar areia nos meus pranos. Eu vou contar. A sorte veio até a Brite, veio ressabiada. Mas acabou sorrindo pra ela. Sorrindo pra ela ou rindo dela? Acho de uma graça, Sara. Olha aqui, minha querida, pro teu governo eu fui convidada pra trabalhar com uma família lá em Portugal. Eu acho que assim, você não consegue nem chegar na Europa, sabe por quê? Vai ficar travada. Aonde, Michael? Do raio-se. Do raio-se. Vai mesmo, vai achar que tua mulher é bomba. Olha aqui, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Morar em outro país vai me fazer bem, querida. Eu vou ficar até mais bonita. É o Brasil que me faz mal. Querida, olha aqui, ó. Feiura pra você é igual sombra. Onde for, tu vai e ela vai te acompanhar. Quando que vai ser essa viagem? Não te interessa. Mas como eu tô generosa, eu vou te contar. Ah, por favor. Na verdade, eu ainda não sei, que a minha futura patroa ainda vai ligar nos detalhes da viagem. É isso mesmo. Mas não tem problema, não, porque mesmo que ela não te liga, filha, tu já tem motivo suficiente pra cagar nessa cabeça de todo esse povinho aqui de merda. Para de falar alto que o Pabllo tá dormindo. Nossa! Eu não gosto que acorda meu filho quando ele tá dudu. Garoto mimado. Só eu sei acordar ele. Cadê? Cadê o Bob Esponja da mãe? Estou pronto com o peito. Olha pra mim. Eita porra. Vou trabalhar em Portugal. O Brasil não suportou não, é? Não, ela vai. Ela vai pra Portugal. Arranjou um emprego. Não é um milagre? Não, não. Milagre é que você arrumasse o marido. Mãe, eu li na internet que feiura agora na Europa tá dando ordem de prisão. E eu vou te mandar de volta a presa. Mas a Brick já tá acostumada com grade. Você também, né, mana? Pra grelhar a galinha precisa da grade. Cadê a grade? Para aí, toma, para! Para da grade! Para! Para! E aí, o Ivan parou? Eu e quem não queria ir pra Portugal? Eu não queria. Eu não gosto de viajar de avião. Ai, querida! Mas então aprende a nadar. Porque uma galinha que se preza, aprende a nadar pra dar pros patos. Ai, ai, ai! Caralho! Sarajan! Sarajan! Ele é sensível, Sarajan! Para! Ai, me deu coceira não, Ivan. Onde deu? Meu telefone está tocando. Não sei quem é, mas eu tenho quase certeza que é a minha patroana de Portugal. Gente, por favor, faça isso. Tá, tá, tá. Se lê, vem, vem. Vou fazer o humor sem gritaria. Ai. Oi! Não, não, não! Sim, sim... Não, eu aceitei todas as cráusulas do contrato. Eu vou trabalhar pra senhora. Já topei, já tá. Tudo certo. Mas só vai poder fazer o depósito do meu dinheiro, mas só deposita na conta da minha mãe, que acho que eu ainda não tenho conta. Ela vai te dar aqui os dados aqui. Fala os dados. Qual é o nome dela? Cícera? Cícera. Oi, dona Cícera. Tudo bom, filha? Meu CNPF é... Jota! Não, Cícera. É 087-714-14-2-0-0-70. Mãe, agência? Da agência, conta... Agência 0777. E a conta, por favor? A conta 0777. O nome? O nome todo? O nome dela é Maria das Graças Xuxa Meneghel. A... Agora eu entendi, mamãe. Tá tranquilo. Agora... Fechou, então. Fechou. Tô contratada. Tô contratada. Ai, graças a Deus. Chupa que é de cacetinho. O que é isso? Cacetinho é paura em Portugal. Nossa, que eu já levei de cacetinho na vida. Olha aí. Ai, meu Deus do céu. Sabe se fosse um confinante? Desculpa, mãe. Ela fica emocionada. É isso. Não, mamãe. Não, não, mamãe, não. Não. Olha pra mim. Esse emprego caiu do céu, sabe? Meu Deus. A gente mora. Não, mamãe. Oi, fala. Não fica assim. Nas férias de brite, ela vem aqui e visita a gente. Não, não, não. Não, tô triste. Na verdade, porque nas minhas férias, eu vou ter que estar aqui. Ai, meu Deus. Eu uso ceramida. Se bem que na falta, a vaselina vai. É, pra mim, vaselina é pra outra coisa, né? Pra mim também, mulher. Eu vou te falar, vaselina pra mim é como jeans. Aham. Dá pra tudo. Eu vou começar a te chamar de jeans. Por quê? Porque dá pra tudo. Hein, deixa eu te fazer informante. Vai, Glória Maria. Boa noite. No Globo Repórter de... Não, eu não sustento a Glória. Você ficou sabendo, Brite tá rica. E tu acha que eu não via? Que ela tava lá no sinal? A menina tava de motorista? Não. Agora eu só não sei como vive, como come, como se reproduzem. A Brite não reproduz, Mogi. Tem razão. Temos que aceitar. Eu acho que a Brite vai ser a última pessoa da espécie. E eu sou muito triste. Tá do certo? Vai, Glória. Não tô pra conversa hoje. Então, por que eu ia virar a boca? Pra que que vai abrir a boca pra falar que não tá conversa? Não tá conversa, calada. Minha garupa tá bichada. É mesmo? Que que é óbvio, meu Deus do céu. Se for herpes, vai pra lá, porque eu não quero pegar. Não tá melhor. Tem nada a ver com isso, Bró. São meus pneus, entendeu? Tô igual os xeriletes que eu pego. Tudo carequinha. Mas dá licença. Você sabe que é melhor que seja careca mesmo, sabe? Porque o pelo, ele agarra muito fungo lá que eu tô basilo vivos. Mas não o pneu, né, Bró. Tô colocando meu corpo em risco ali. O que te coloca em risco é a quantidade de moleque que tu pega nas costas da Sonaira. Que é isso que tu coloca teu corpo em risco. Porra! Olha só, Marraia, eu tenho que chorar que ela tem razão. O cara diz que hoje em dia com os meus parceiros eu uso camisinha. Tô parando sério. E hoje eu estou no tipo assim, estacionamento rotativo. Entra um, sai outro. Entra um, sai outro. Olha aqui, quem é que está aqui ensinando essa porra pra viva porcina? Como é que eu vou saber? Porque você é o estacionamento mais visitado da comunidade, né? Só tava querendo preencher meu vazio. Mas vai explodir. Mãe! Olha aqui, Brite. Eu quero saber tudo que aconteceu. Mas não me fala aqui, porque aqui os vizinhos têm ouvido. Todo mundo tem ouvido. Mastimou as pessoas que te veem assurda. Caraca, meu Deus, meu Deus! O que é que foi? Tiro! Que tiro? Isso é foco, chegou a substância nova. Mentira, é festa junina. Maico, olha a cobra! Cadê? Cadê? É mentira! Palhaço! Vem pra cá. Faça pra cá. Vai aqui, ó, Rock Santeiro. Vai pra lá. Vai pra cá. Que roupas são essas, hein? Comprei, querida. Você tá roubando? Tudo de marca, querida. Duty, cabana, cutie, praga, tudo de marca. Praga é tu. Eu quero saber, tu tá roubando? Me fala. Claro que não, né? Mãe, tá maruco, adorme livre. Olha aqui, Brite, falamos de novo. Eu não quero filha minha sendo creitomaníaca, tá? Pelo amor de Deus. Pará. Tá com carteira assinada? Ainda não, cara de que? Aqui estou em período de experiência. Ô, Brite, como é que tu arrumou esse emprego aí, hein? Ai, arrumei como uma pessoa normal. Arruma. Só que normal tu não é, né? Palhaçada, velho. Tá me chamando de palhaça, querida? Palhaça. Eu escutei ali, tu tava falando que tá com problema no pneu careco? Tô com problema no pneu careca. É, tá precisando de pneu novo? Tô precisando de pneu novo. Tô precisando de uma mulher nua, na realidade, mas eu tenho que pagar o pneu. Tô aqui, ó. Compre os pneus novos, tá precisando de pneu novo. Compre os pneus novos, tá precisando de pneu novo. Caraca, meu irmão, isso aqui dá pra pneu novo. Dá pra botar uma mulher nua saindo do pneu novo e dá pra pagar o motel. É isso. Aproveita e abastece. Vou abastecer a martinária. Aqui, senhora, senhora, senhora. Tá. Tu coloca também nome próprio na tua chubaca? Eu coloco o nome de cantor MPB. É, meu? É. Eu gosto... Sabe o que eu gosto? Qual? Eu gosto de colocar o nome Prantas Brasileira na minha chubaca. Em uma ocasião, eu usava muito Chorona, né? Aí, depois eu comecei a usar Comigo Ninguém Pode. E hoje em dia eu atualizei. Tô usando copo de leite. Ô, mãe... Com licença, que amor. Vou colocar a martinária pra cantar. Tá, vai lá. Vai lá. Agora eu fiquei interessado. Tu tá rufarando desse negócio das plantas. Aham. Se eu fosse uma planta, qual planta tu acha que eu seria? Espada de São Jorge. Cardarança? O que é a dragão. Ah, boba! Oi, amor! Oi, amor! Oi, papito! Oi! Que bom! Olha o milagre, Moá! Olha o milagre! Eu falo, gente, Deus é muito justo. Quando Deus tira da tua beleza, em algum momento ele te compensa. Porque se no caminho da manjedoura não berrou o bisbode, então o bigode não tem o bode. Mateus, versículo 7. Ah, meu Deus. Mas uma hora a gente sobe na vida, né, garoto? No caso dos pobres, é quando explode pro jogo de gás. Não, não tem isso, não. Tá bom, mãe. Eu também não sei se eu tô preparada, sabe, pro assédio assim do público. Não, nem o público tá preparado pra ter assédio. Tá preparado? Mas eu vou te arrumar uma segurança, filha. Calma, não fica triste, não. Segurança. Como é que é? Uhul! Segurança pra Britney! Qual pobreza! Segurança pra Britney, porque ela não é rica, não é famosa. Mas vai ficar, querida. Ela vai esfregar toda a fama na tua cara, tá bom? Ela vai ser a próxima Juliette. Sim, senhor. Inclusive, vamos fazer uma live com ela. E eu já quero que chame lá o Gilberto. Gil? Não, Gilberto Gil, sou açougueiro. Ah, tá. Eu vi ele cantando no chuveiro, Britney. Ô, Mãe, só você some no banheiro? Não, porque tava muito embaçado. Eu só vi a capa da picônia. Vem! Ai, para o amor de Deus. Ai, que picônia. Vamos lá? Vamos dar um tapa na pantera, então? Mãe, olha o Maia querendo me agredir. O que é isso? O que é isso? Não. Ele tá agredindo a pantera. Exatamente. Mãe, fala sério aqui. Fala, filha. Olha, eu queria dizer que o teu respondesse do fundo do teu coração, com toda sinceridade. Quem é mais bonita? Eu ou as Juliette? Assim, você obriga a mamãe a ser cruel. Cala a boca, basculho. Ai, que é basculho. Eu vou chorar. Ei, você não vai ficar falando mal da minha filha, não. Espera aqui, eu vou falar um negócio de levar a vida de vocês. Gente feia é igual gente bonita. Só que feia. Tá, tá, mãe, tá. Ô, Maiku, deixa eu te falar um negócio. Tu não merece. Tá, mas se tu quisesse, eu posso fazer um post com a minha foto pra divulgar o negócio do teu sarão, tô com fé. Querida, obrigada. Não precisa gastar a sua imagem, viu? Senão é o meu salão que sai no prejuízo, meu Deus. Ai, deixa eu trabalhar que eu não tô com o dia ganho, não, viu? Vai mesmo. Com licença, meninas. Vai com Deus. Vai com Deus. Ai, que desigote, Grego. Vixe de Deus. Uma assombração, hein, cara. Que susto. Tá boa, sogrinha? Ah, porra, que susto, cacete. Ih, meu amor. Quem que é o... Ih, quem que é o... Ih, quem que é o... Que que é o... Que que é a... Para! Que cara é essa, bebêzão? Uê, tô de emprego novo. Mentira. É. O quê? Agora eu sou mídia social e eu também trabalho com criação de conteúdo. Ô, Nerso, cria pra ela um conteúdo também. Eu vou criar. A Brite, ela vai fazer um negócio de campanha motivacional. Eu vou motivar a pessoa aqui, mãe. Ah, você é diferente de tu. Ah, sobrinha. Vem com a Brite, vamos sentar aqui. Agora que eu sou seu empresário, o negócio é o seguinte. Você vai começar com o perfil fechado. Fechado. Não, não é esse negócio de perfil fechado. Você vai começar com o perfil fechado. Hoje em dia não tem mais nada fechado, tá? Nem casamento, nem minha chubaca, nada. Nada mais fechado. Ô, 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 ô. Ô, sobrinha. Eu não posso deixar ela com o perfil aberto, não, entendeu? Você sabe, caso você casado, com uma mulher bonita, gata, gostosa desse jeito. Entendeu? Vocês acham que é fácil pra mim saber que os homens estão tudo com o olho em cima de Brite? Não, não é fácil pros homens, né? Acorda, viu? Para, mozão. Para, ninguém vai ficar de ouro em mim, ninguém vai mexer em mim. Confia! Então, vamos lá. O negócio é o seguinte, eu vou fazer um perfil pra você, mas nós não vamos aceitar parceria de qualquer bostinha, não, entendeu? Nós vamos fazer parceria com quem tem, ó, bala na agulha. Eu vou lá fora, então, né? Vou lá falar com o Xemílio. Daqui a pouco volta, tá bom? Tá bom. Tá, tchau. Na casela, não. Porque se vê, é filho. A gente usa um preservativo. Tá bom. Boa aí, ó. Boa aí, agora falando sério. Essas sacolas aí. Recebidos, querida. Amigo? Isso tudo? As sacolas, sim. O que tá dentro, que eu vou tirar pra mim. É... O quê? Não lhe serviu. Caraca, de que aquilo me serviu? Por que não lhe serviu? Senta aí que eu vou falar um negocinho pra você. Senta vocês dois. Não, ela vem dos cursos. Ah, ela vem dos cursos. Não vai ficar... Se não lhe serviu, não lhe servido está. Mateus, versículo 7. Gaste tão mais tempo sentando que era farando. Ah, mas me poupe. Vamos lá, vamos lá fazer nossas coisas. Não me responde, não, hein? Eu estou com o meu marido. E eu tô cagando pra tu e pro teu marido, porra. Já entra no clima que a gente vai fazer um ensaio. Essaio fotográfico. Que isso? Eu fiz o curso... Pera aí. Onde é que liga? Pera aí que eu sei. É aqui. Isso, vamos lá. É o cagando. Isso, nossa senhora. Olha. Nossa. Tem que até trocar aqui o cartão, que é uma foto pra cá do cartão. Isso. Bom, essa pose está bonita demais. Que isso? Olha a cara. Ô, Gide. Estava reparando aqui. Você está igualzinha àquela atriz Ellen Roche. Ela também já fez um ensaio no lixão, sabia? É mesmo? Ô, garoto, mas tu sabia que todo mundo fala que eu sou a cara dessa Ellen Roche? Eu também acho, amor. Tu acha? Eu acho. Ai, amor, mas olha só. Tu acha uma boa ideia mesmo a gente fazer esse ensaio fotográfico aqui no lixão? Mas é claro, meu amor. É claro. Eu não sei. Sustentabilidade gera engajamento. Engajamento gera sustentabilidade. Vamos passar pra privada? Vamos. Mas esse negócio que tu varou aí, cardique que gera sustentabilidade? Cardique, meu amor. Agora a gente vai focar no seu talento, entendeu? Pra sustentar nós dois. Entendeu? Faz aquilo aí a 43. Isso. Coisa, deu certo. Eu encontrei a minha rainha de bateria. Eu sou eu. Que você, pelo amor de Deus. Que esse tamanho, tô fazendo a rainha de bateria, tu é carro alegórico. Chega de confusão. É claro que ele não vai escolher essas duas rendículas depois desse trabalho incrível que eu entreguei aqui de um passista, né? Amiga. Chega de briga, chega de briga. Senhores, chegou a hora que rufem os tambores. Ela, a bela, mesopotâmica, cleópatra, egípcia, la belle, la divine, rainha de bateria é... É. Brite! Meu Deus. A Brite? La Belle. La Belle não combina. Meu amor, você tem um borogodó. Você me lembra Luma de Oliveira com a coleira. Arranja um aique e vai. Ela já arrumou. Ai, que merda. Dona. Responda, quer ser rainha ou não? Então, já perdi mesmo o ônibus da rodoviária, você sim. Vamos entrar para assinar o contrato. Vamos, vamos. Eu sei meu CPF, meu RG de cabeça, carteira de trabalho, não tenho. Mas eu somei, hein? Só sei também. Meia aceita, vamos. Não vou te deixar aqui, não. Não vou te deixar com ele. Você... Ó, longe, longe dessa aí. Não vai, não vai. Eu tenho RPA pra... Eu tenho tudo de cabeça, só. Não, eu tenho tudo de cabeça. Você guarda essa lição pra vida de vocês, tá? Cabe o que? Que ninguém aqui me apoiou na hora que eu tava na pior. Ei. Tá? Agora pode chorar. Quer o que? Que o choro é livre. E vocês estão diante de uma estrela cadente. Chupa. Que rufem os tambores. Ela, a bela, mesopotâmica, cleópatra, egípcia. La belle, la divine, rainha de bateria, é... É. Prit! Prit! Meu Deus! Abril. La belle. La belle. La belle não combina. Meu amor, você tem um borogodó. Meu Deus! Meu Deus!